Tudo bom, pessoal? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre credit score. É o score de crédito que todo mundo fala, que todo mundo pergunta, questiona, o que é aqui nos Estados Unidos e o credit score? Vamos lá. Eu vejo muita gente tendo ideia totalmente equivocada sobre isso. Às vezes as pessoas acham que o simples fato de se ter um social security dá para você a possibilidade de fazer o que você quiser. Não é bem assim. Por exemplo, você chega nos Estados Unidos e antes de ter seu social, por qualquer razão que seja, em alguns casos nem é necessário, mas em outros as pessoas entendem que é importante. Vamos dizer que você, antes de vir para os Estados Unidos, tenha uma casa, uma vacation home aqui, uma casa de locação em Orlando, por exemplo, que você aluga para férias para as pessoas. Você vai ter essa casa, você vai ter essa casa no nome de uma empresa, essa empresa você vai recolher os seus impostos, você precisa do seu tax ID, que é o seu item number. Isso vai, você vai colocar no seu banco, possivelmente seu banco, vendo uma movimentação financeira, vai te dar um cartão de crédito com limite baixinho. Não imagina grandes coisas. Não, porque quem não tem um social, não tem um credit score, não tem um report de crédito aqui, dificilmente vai conseguir um limite de crédito muito significativo. E aí, com o tempo, você resolve pedir um visto, você vem para cá com esse visto de trabalho, de residência, o que for, e você pega seu social. Aí você fala, meus problemas se resolveram. Não é bem assim, porque é o seguinte, quando você pega um social, para ter um credit score bom, você precisa estar com todos os pagamentos em dia, você precisa ter várias linhas de crédito para dar esse histórico para você e você precisa ter tempo de pagamento, de crédito, de reports, de uma série de diferentes linhas que vão reportando que você é um bom pagador. Mesmo assim, não quer dizer que você vai conseguir um crédito muito grande, muito alto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês pegaram seu social hoje. Você só vai ter um report de crédito nas principais, três principais empresas que reportam crédito, que é a Experian, a Equifax e a TransUnion. Você só vai ter esse report depois de uns três ou quatro meses, ou seja, não importa quando você começou a fazer o seu histórico de crédito com o seu IT number lá atrás, não importa. Você só vai ver o seu crédito aparecer depois que você pegar o seu social, nesses três órgãos de report de crédito, você só vai ver depois que você pegar o seu social, que você colocar o seu social alincado a essas contas e que essas contas começarem a reportar esses pagamentos, esses históricos de pagamentos para o seu social. Então, isso demora pelo menos três a quatro meses. Mas não é só isso. Um dos fatores que elevam o seu crédito lá para cima é o tempo de crédito. Então, se, por exemplo, você começou a... você pegou o financiamento de um carro há seis meses, você está pagando juros muito alto, você reporta isso para o seu social, só vai entrar esses pagamentos agora. Então, o seu histórico de crédito, ele é muito pequeno. Você não vai conseguir pegar um financiamento, por exemplo, ou um leasing, por exemplo, com taxas baixíssimas ou taxas que alguém que tenha um crédito bacana conseguiria antes de dois, três anos. Eu já escutei algumas pessoas chegarem para mim e falarem mas eu tenho um amigo meu que está aí nos Estados Unidos há um ano, dois anos e ele disse que ele está pagando, sei lá, 1.3, 1.4 de juros ao ano. Eu acho pouco provável isso. Eu acho... não acho que isso seja verdade, não pelo que eu vejo aqui. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um crédito score bom. Eu pago de leasing no meu carro 1.63, que já é uma taxa muito, muito boa, muito boa mesmo, excelente. Eu conheço pessoas aqui que pagam... Pessoas que tem... um dos meus sócios, ele fez um leasing agora no carro deu 3.500 dólares de entrada, de down payment é um carro de 85 mil, é um carro muito bom dá para comprar mais... você compra uma macerati e ainda sobra dinheiro em cima. Ele está pagando... ele deu 3.500 de entrada e ele conseguiu taxa de 1.49, que é sensacional. Mas o crédito score dele é acima de 800, 830, se eu não me engano, que é excelente. Então, ele é americano, nascido aqui, nasceu em Michigan, nunca saiu dos Estados Unidos, eu acho que ele foi para a Europa uma vez, então a vida dele foi inteira dentro dos Estados Unidos, ele é super certinho, super regradinho. Então, ele consegue um credit score altíssimo e consegue realmente taxas muito bacanas. Limites de cartão de crédito são baseados nos credit scores, tudo é baseado aqui. Se você tiver um limite de crédito, um credit score excelente, de bom para cima, você consegue realmente taxas de juros muito baixas e consegue limites para cartões, para financiamentos, para empréstimos, para o que você precisar de uma forma muito rápida, muito simples. O banco simplesmente consulta, vê se está dentro daquele teu histórico. Quanto mais histórico de tempo de crédito você tiver, mais fácil e maior vai ser o seu limite de crédito e menor vai ser a taxa de juros que o banco vai aplicar para você. Aqui não é muito, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com o sistema brasileiro. Ele vira para você e fala assim, olha, a nossa taxa de juros de cheque especial é de tanto por cento ao mês para todo mundo. Do mais rico ao mais pobre, do inadimplente ao adimplente. Aqui não é. Aqui ela vai muito de acordo, ela flutua de acordo com o risco que você oferece para a instituição financeira. Então, vamos dar um outro exemplo para você. A pessoa, eu vejo muito essas perguntas, né? Poxa, mas eu chegando nos Estados Unidos, eu não consigo alavancar dinheiro para fazer um capital de giro para a minha empresa girar? Não, esquece. A sua empresa não vai conseguir limites de capital de giro, pelo menos limites significativos, né? Você pode conseguir aí um cartão de crédito de 1.500, 2.000 dólares no começo, mesmo com social. Mas você só vai conseguir realmente limites significativos depois do segundo ano. Pelo menos dois anos de movimentação financeira, com um crédito de score bom da sua empresa, com um histórico bacana da sua empresa, você vai conseguir. Outra situação que aconteceu, que eu acho que é importante também falar para vocês, que às vezes as pessoas não ligam o fato à situação. Aconteceu com um cliente meu, ele veio aqui para os Estados Unidos, ele não tinha social, ele pediu um cartão pré-pago. Veja, cartão pré-pago, ou seja, você já deixou o dinheiro ali garantido para aquele cartão. E passou um tempo, ele fez os pagamentos normais do cartão, passou um tempo, ele atrasou o pagamento desse cartão, mas atrasou por besteira, não atrasou, não foi porque ele não tinha dinheiro ou alguma coisa, até porque o pagamento era muito baixinho, era 90 dólares, 100 dólares. Ele esqueceu de fazer o pagamento e ele achou que como estava já calcionado, aquilo não teria problema nenhum, porque o banco já tinha o dinheiro ali. Ele deixou, foi viajar, na hora que ele voltou, isso aconteceu uma situação até muito parecida comigo mesmo. Na hora que ele voltou, ele foi lá, fez o pagamento. Perfeito, saiu o visto dele, ele foi, ele pegou o social, foi no banco, fez a aplicação do social, passou 3, 4 meses, ele veio para mim, falou assim, Daniel, por que está aparecendo aqui um hurting, aparece no seu, quando você olha o seu histórico de crédito, aparece lá em verdinho as coisas positivas da sua movimentação financeira, do seu histórico de crédito e em vermelho o que está hurting, o que está ferindo, machucando o seu, a melhora do seu histórico de crédito. Eu falei para ele, olha, é estranho isso, porque não sei o que pode ser. E nós fomos verificar e descobrimos que o que estava machucando era justamente aquele pagamento do cartão de crédito que ele não fez na data, que nem sequer tinha Tax ID, que nem sequer tinha Social Security, que nem sequer era um cartão de crédito, era um cartão pré-pago. Então, gente, aqui essa questão de crédito, essa questão de pontualidade de pagamento, essa questão de utilização de crédito, por exemplo, se você utiliza mais do que 20, 30% do limite do seu crédito disponível, isso vai baixar seu credit score, quer dizer que você está precisando de dinheiro. Se você utiliza muito o limite do seu cartão de crédito, ou se você começa a fazer muitas consultas, ah, eu quero comprar um carro, que nem no Brasil, ah, eu vou pesquisar nessa financeira, naquela, 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 naquela. Você começa a pesquisar muito, conforme vai tendo consultas no seu social, vai baixando o seu crédito, porque eles estão, olha, essa pessoa está procurando crédito no mercado e não está encontrando. Então, isso é muito ruim. Aqui a preocupação com o crédito score é muito grande. As pessoas se preocupam demais com isso, ou algumas, pelo menos, deveriam, se preocupar demais com isso, porque isso é o que realmente conta todo o seu histórico financeiro e reporta o que acontece na sua vida financeira. Eu conheço histórias de pessoas que tiveram, tinham um crédito score bom e começaram a fazer movimentações financeiras que o banco interpretou que eram suspeitas. E o banco encerra a conta. Se o banco interpreta que a sua movimentação financeira é suspeita, você começa a entrar muito dinheiro, dinheiro, dinheiro sem origem. Dinheiro não tem comprovação de origem, não tem transferência, não tem depósito em cheque, que é só dinheiro e saque na boca do caixa, dinheiro e saque na boca do caixa. Isso para o banco é operação suspeita. Na verdade, isso para qualquer um é operação suspeita. Então, o banco vai bloquear essa conta e vai colocar uma restrição ali que outros bancos vão enxergar. Na hora que outros bancos enxergam, isso também vai para o seu crédito score. Quer dizer, você, de alguma forma, teve movimentação financeira suspeita no seu histórico de crédito. Então, aqui, isso é levado muito a sério. As pessoas pensam muito na hora de, poxa, eu vou comprar um carro, eu vou fazer um leasing, eu vou fazer um financiamento, isso vai ser positivo? Pode ser positivo. Na hora que você faz um leasing, por exemplo, você vai fazer um leasing de um carro de, vou falar um número, 50 mil, 60 mil. O valor do leasing aparece no seu crédito score, não o valor total do carro, mas o valor do leasing aparece no seu crédito score como débito seu. Aquilo ali já conta como um limite de crédito tomado. Ou seja, do seu potencial disponível, aquilo ali vai ser debitado como já crédito tomado. Então, as pessoas pensam, poxa, eu vou trocar de carro agora, mas eu quero comprar uma casa. Será que se eu trocar de carro, não vai abaixar meu crédito score? E abaixa. Vamos dizer que você tem 800 de crédito score. Na hora que você pega um empréstimo, vai cair aí uns 30, 40 pontos. Vai cair para 760, 770. E depois vai subir. Conforme você vai pagando, sobe de novo. E melhora ainda seu crédito score. Mas a princípio cai. Então, aprender a movimentar o crédito, aprender a utilizar o crédito, aprender a... Poxa, eu usei meu cartão de crédito. Vamos dizer, eu tenho 10, 15 mil dólares de limite no meu cartão de crédito. Poxa, eu usei 5 mil esse mês de limite, do limite do meu cartão. Poxa, está dando 30%, 33%. Não, eu vou antecipar, vou pagar um pouco antecipado para baixar o limite de utilização do meu crédito, para manter meu crédito score alto, porque senão ele vai cair. Porque eu tenho interesse daqui a um mês, dois meses, comprar alguma coisa, ou fazer um financiamento, ou de repente ir numa loja, pegar um cartão de uma loja, para financiar uma televisão, alguma coisa nesse sentido. Esse jogo, esse número é muito importante. Eu olho o meu crédito score todos os dias. Todos os dias eu olho ele. Todos os dias, no final do dia, eu olho ele. E aqui você pode programar os programas que monitoram o crédito score, para que qualquer consulta no seu crédito score, ou qualquer movimentação para cima ou para baixo no seu crédito score, ele notifica na hora no seu telefone. Tão importante que é esse sentido de movimentação de crédito. Então, quando as pessoas vêm para cá, é importante tirar um Tax ID? Claro que é. Claro que é. Você tira seu Tax ID, começa a reportar seu crédito. Tax ID não dá direito de trabalho, não é para trabalhar, pensa errado quem pensa nisso. Mas o Tax ID, se você pede, aí vai para o Brasil, tem um cartãozinho de crédito aqui nos Estados Unidos, mesmo que seja um pré-pago, vai dando uma movimentaçãozinha nele, vai pagando direitinho todo mês, debita certinho, paga direitinho. Ao longo de um período, isso vai sendo reportado. E quando você pega seu Social Security, tudo isso é reportado do Tax ID para o seu Social Security, é tudo reportado de uma forma positiva ou negativa. Então, é importante que as pessoas entendam que crédito nos Estados Unidos é muito mais importante do que dinheiro. Crédito é muito mais... É um caminho certo, é um caminho direto, é um caminho sem pedras no percurso para o crédito que eventualmente você possa precisar para o seu negócio, para a sua vida, para um financiamento, para qualquer coisa. Então, cuidar disso, ter muito cuidado, ter relações estreitas com o banco, ter cuidado na movimentação financeira, esse negócio de, ah, eu quero mandar um dinheiro do Brasil para cá, vou mandar através do doleiro, o doleiro deposita em dinheiro. Isso é péssimo, isso é péssimo. O banco hoje, aqui nos Estados Unidos, eles estão muito, 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 muito atentos e muito cautelosos com essa questão de lavagem de dinheiro. Porque o FED, o Banco Central americano, está pegando muito no pé nessa questão. A gente tem falado para todos os nossos clientes, todos, sem exceção, quer fazer operação de transferência bancária, nós indicamos a Advanced ou o Banco do Brasil ou qualquer outra operadora de crédito, operadora de câmbio que faça oficialmente. Entre, eles vão dar um relatório da operação. Hoje, a Advanced é a que menos cobra, por isso que a gente tem indicado eles. Mas eles vão dar um relatório da operação, eles vão dar o certificado de compliance, eles vão dar toda a documentação que vocês vão precisar para ficar seguros. E isso vai estreitar a relação de vocês com o banco, vai fazer com que vocês tenham melhores taxas, melhores negociações e, com certeza absoluta, melhor crédito dentro dos Estados Unidos. Tá bom? Espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido como funciona o sistema de crédito, o Credit Score, o Social, o Tax ID e que isso sirva como uma luz para vocês entenderem que aqui as coisas são realmente levadas muito a sério e que elas são individualizadas. O seu Credit Score é o que vai refletir na sua taxa, no seu limite, no seu acesso ao crédito. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado. Obrigado.